Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje iremos baixar o Windows 10. O Windows 10 está no mercado desde 2015, mas muitas pessoas continuam usando o 7 ou 8. A Microsoft, em janeiro desse ano, parou de nos fornecer atualização automática, mas sem problemas, faremos atualização manual e continua sendo gratuito. Meu nome é Mario Massini, sou criador de conteúdo digital. E vamos a esse vídeo, que será um vídeo curto, quatro, cinco minutos para você aprender um passo a passo, o que demora em atualização mesmo, por volta de umas duas horas. Nossa primeira providência é verificar se o nosso Windows é original. Como nós faremos isso? Nós vamos iniciar, escrever em executar, depois vamos escrever winver, W-I-N-V-E-R e dar ok. Assim nós saberemos se o nosso Windows é original. Apareceu aqui o Windows 7, Ultimate, tudo ok, perfeito, o Windows original. Podemos baixar o Windows 10 em cima do 7, que ele irá fazer todo o processo sem problema nenhum. Mas antes nós temos que ver se as atualizações estão ok. Novamente clicaremos em iniciar, agora todos os programas, e procuraremos o Windows Update. Aqui está o Windows Update. Clicaremos nele e ele nos girar se está tudo atualizado. Verificar se há atualização do computador. Sempre instalar as atualizações mais recentes para aperfeiçoar a segurança e desempenho do computador. Verificar se há atualizações. Verificações feitas. Tudo verificado, não tem nenhuma atualização do Windows. Então vamos finalmente baixar o Windows 10. Vamos na área de pesquisa do Google e vamos botar baixar o Windows 10. Vamos pegar essa primeira aqui, baixar e mais de disco do Windows 10, arquivo ISO. É essa que nós vamos clicar para baixar. Aparecerá essa tela. Iremos clicar em baixar ferramenta agora. Ela começará o download aqui e é só nós aguardarmos. Está aqui no canto o download. Está praticamente pronto. Acredito que já esteja pronto. Vou clicar aqui. Bom, aqui está. Clicaremos em executar. Após clicarmos em executar, vai abrir uma tela dizendo que os preparativos estão sendo feitos. Demora um pouquinho. Agora estamos na tela da licença do Windows. Normalmente ninguém lê, mas é importante ler. Então vamos dizer que acabamos de ler e vamos clicar em aceitar. Ele voltará para a tela de fazermos alguns preparativos. Esse é um processo demorado mesmo, lento. Baixar o Windows 10 em cima do Windows 7 é demorado. Leva em torno total de umas duas horas. Mas depois nós teremos o nosso Windows 10 instalado. Então se você não é inscrito no nosso canal, você tem bastante tempo para fazê-lo. Aqui do lado tem uma marca d'água que já propicia isso. E se você quiser receber conteúdos semanalmente, ou seja, três vezes na semana, ative o sino. Porque é sempre que eu lançar meus vídeos, que é terças, quintas e sábados, você será avisado. Agora chegamos na tela de o que deseja fazer. Atualizar esse computador agora? Clicaremos em avançar. Agora o Windows irá verificar se as nossas atualizações estão em dia. Tudo ok. Ele vai perguntar se estamos prontos para instalar. Clicaremos em instalar. Nesse processo, o computador irá reiniciar várias vezes. E não se preocupe se ele ficar um grande período como se estivesse desligado. Aguarde. Ele voltará para a parte final do Windows 10. 100% pronto. Concluído o processo. Agora nós vamos verificar se ele realmente está instalado. O processo é o mesmo do início. Vamos no iniciar. Vamos no executar. E vamos digitar o inver. W-I-N-V-E-R. Aqui está o nosso Windows 10. Pronto para ser usado. No início a gente sempre estranha quando troca de um Windows para outro. Mas rapidamente vocês vão se adaptar e vou dizer. É melhor. Eu pelo menos achei melhor em matéria de opções. Troca de ponteiro. Essas variações. Vários programas aceitos no Windows 10. Vários aplicativos. Muita gente ainda prefere o Windows 7. Mas é questão de costume mesmo. Acostumou? O Windows 10 vai fazer a mesma coisa. Inclusive programas como o BS Studio, o Shotcut, o Let's View. São programas que eu uso para fazer os meus vídeos. Eles estão rodando muito mais rápido no Windows 10. Como eu falei na abertura do vídeo, ele está disponível desde 2015. E desde janeiro desse ano só baixaremos se for no manual. Mas para quem não tinha, é novidade. Então se você aproveitou essa novidade, dê um like. Se não aproveitou, dê um dislike. Mas independente de aproveitar ou não aproveitar, coloque nos comentários se o vídeo foi útil. Ou se você tem uma outra dúvida. Ou se você tem uma sugestão. Eu estou precisando desse feedback de vocês. Porque quando vocês me dão feedback ou dão uma sugestão, é ótimo. Porque eu faço vídeos direcionados à necessidade de vocês. Já fiz vídeos anteriores sobre o BS Studio, sobre o Canva, com sugestão de seguidores. Se você tiver uma ideia, coloque nos comentários que eu farei esse vídeo para você. Windows 10 instalado na máquina, você aos poucos vai se acostumar com ele. Ele é bom, não é ruim não. Ele é bom. Inclusive, como eu falei no vídeo, ele está acelerando o meu processo com vários programas que eu tenho. Se você ficou comigo até agora no final desse vídeo, te aguardo no próximo. Fique com Deus. E obrigado! Aadore! Aadore! Legenda Adriana Zanotto